A Autoridade da Concorrência da Hungria proíbiu a publicidade a um produto retirado do mercado pelas autoridades de saúde. Até aqui tudo normal. Não fosse o facto da medida estender-se aos influenciadores das redes sociais, obrigados a retirar ou corrigir as publicações onde promovem o produto em questão. Christian Berke é um dos principais influenciadores do país. Solinha que a lei é a lei e deve ser respeitada por todos, mas acrescenta que usa o produto há 10 anos sem problemas e que espera que os fabricantes resolvam o problema que os impede de fazer publicidade. A publicidade nas redes sociais é uma enorme área cinzenta. Balint Nemet é diretor de uma agência de marketing que ajuda os profissionais destas plataformas digitais. Refere que os seus clientes só podem ser responsabilizados se tiverem consciência que o produto é mau e fizerem publicidade enganosa. Ainda assim aconselha cautela aos consumidores, independentemente do formato em que o produto for publicitado.